Então, mais esse produtinho aqui, que é o Golden Orange, da Álvaro Casade. Então, ele vem com um selo, todos eles, na verdade, vem com um selo aqui no fundo da embalagem. E eu acabei identificando com esse aqui na lateral e esse na tampa, esses selinhos redondos aqui. Mas, na verdade, não vem. A versão original só vem aqui no fundo, tá? Vou mostrar a demonstração no braço e como é o produto. Então, o Golden Orange, ele é assim, ele é bem fininho, tá? Vem com o dosador, assim como todos vêm, aqui com o dosador aqui na parte de cima, né, do produto. E aqui temos a demonstração no braço, ó. Ele é bem assim, fininho, tá? Com esse brilho bem intenso aqui. Vou mostrar também, agora, a versão no flash, como que ele brilha, porque essa aqui é a luz natural. Aqui é um pouquinho mais distante, eu acho que dá pra visualizar um pouquinho melhor, ó. Como ele é bonito. Eu apliquei um fixador transparente no fundo, tá? E ele fica bem mais intenso com uma cor alaranjada no fundo ou uma cor escura. Então, no flash dá pra ver melhor, assim, o brilho desse produto, ó. Enquanto ele é bonitão, ele brilha mais ou menos uma cor, lembra uma cor de ouro? Um tom alaranjado, não sei se dá pra ver aí no vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A cor dele é assim, tá? Então, eu vou ver. A cor dele é maravilhosa. A cor dele é Spin. E a cor dele é a análida. Deixa eu ver.